A gente que é jovem não imagina que pode ter um linfoma. E é entre os jovens que acontece o maior número de casos. Mas eu vim aqui para dar uma boa notícia. Existem 85% de chances de cura se o linfoma for diagnosticado a tempo. Por isso, eu vou dar um toque. Faça esse movimento. Se sentir alguma mudança estranha junto com outros sintomas, procure um médico. Ajude a divulgar uma coisa simples, mas que pode salvar muitas vidas. Entre no movimento contra o linfoma da Abrale. Se toca. Quanto antes você descobrir, melhor.